Vossa Excelência. Sim. Próximo senador escrito, senador Espírito de Homem. Senhor Presidente, senhoras e senhores senadores, eu acho que este é um grande momento. Eu não participei ativamente da questão de ordem levantada pelo senador Alessandro, mas quero dizer que simpatizo com ela. E acho que em momento igual, igual, nós deveríamos nos acautelar para fazer no mesmo dia duas sessões, por exemplo. Mas isso já passou. E nós temos é que aproveitar ao máximo esse tempo disponível. Eu tive a oportunidade de receber o doutor Paulo e por isso não é surpresa o que eu vou aqui dizer. A minha prioridade é o inquérito do fim do mundo. E lamento que o senhor não o conheça, pois até a Associação dos Procuradores de Justiça o impugnou. Mas como o senhor disse que não conhece todo, ele foi instituído no dia 19 de março de 2019 pelo então presidente do STF, Toffoli, que designou, sem sorteio, o ministro Alexandre Moraes para ser o seu condutor. Quase que eu disse inquisidor. Mas é o que eu penso. Eu digo porque eu penso isso. E ele se fundamenta num dispositivo do regimento interno do Supremo. Como síntese, ele tem como objetivo investigar notícias fraudulentas, falsas comunicações, denunciações caluniosas contra a Instituição Supremo Tribunal Federal e seus integrantes, inclusive funcionários e familiares. Por isso, ele conquistou essa alcunha de inquérito do fim do mundo. E eu fico muito feliz por saber que durante quatro anos o senhor assessorou um ministro que eu admirei muito. E cito sempre como tendo sido o único brasileiro reeleito, entre aspas, ministro do Supremo. Reeleito é força de expressão. Ministro José Francisco Rezec. O senhor trabalhou com ele quatro anos. O senhor sabe que ele é muito parcimonioso. Ele se recusa da entrevista sobre esse assunto. Mas ele disse uma frase que vale por tudo. Não foi uma boa ideia. Mas não foi uma boa ideia principalmente para a justiça brasileira. Para deixar indefinido o que é direito e o que é arbítrio. O que é perseguição. Todos aqueles defeitos da Inquisição que perdurou por 600 anos. Esse já está há quatro anos e oito meses. Numa entrevista, mais ou menos, na metade desse lapso, feita a Carta Capital, aliás, feita a Folha de São Paulo, reproduzida na Carta Capital, no dia 12 de agosto de 2021, se o senhor olhar dá mais ou menos a metade do caminho percorrido pelo inquérito 4781, o jornalista perguntou ao ministro Alexandre Moraes, quando é que vai terminar isso? Ele respondeu com aquilo que se ouve nas oficinas mais odiosas, oficinas mecânicas mais odiosas do Brasil. Quanto tempo vai demorar o conserto do meu carro? Aí o chefe da oficina fica respondendo, vai demorar o tempo que leva. Ele disse, ele vai ser concluído quando terminar. Foi a resposta do ministro Alexandre Moraes. E não terminou ainda. Então, eu quero lhe dizer um pouco mais enfaticamente o que eu falei, e continuo procurando ser educado, eu não consigo dormir direito com isso. E lhe falei, o meu avô materno, Pelegrino Marini, virou anticlerical, de Bevilacqua, Verona, virou anticlerical, em conflito permanente com a minha avó, que era Papa Hóstia de Padova, porque descobriu vestígios da Inquisição em casas que ele restaurou. E ele de vez em quando me visita, entre aspas, para dizer que não se conforma com isso. Isso é uma excrescência, é a maior excrescência e atual. É um entulho autoritário, móvel, animado, tem ânima, tem alma. Ele procura pessoas, abre a porta para esse, é a porta do inferno. Porque a vítima, na forma de condutor do inquérito, escolhido, não sorteado, vai incorporando vítimas, de acordo com a sua, com o seu juízo, comanda as investigações, a maior parte em sigilo, a grande maioria em sigilo, e condena, e aí nem o bispo para recorrer. Então, isso é antítese na citação daquilo que se chama lawfare, aquilo que se chama presunção de legalidade, presunção de inocência. Então, eu não sei o que lhe dizer mais a respeito do assunto. mas, estimaria muito que o senhor, em assumindo a Procuradoria-Geral da República, estabelecesse com esta casa o seguinte compromisso, em 30 dias eu vou dizer o que eu penso sobre isso. Estou lhe dando esse salvo conduto, entre aspas, o que não pode. Nós não conseguimos ouvir. nós já convidamos para que fosse esclarecido pelo ministro Alexandre Moraes qual é o fundamento e quando é, até onde isso vai. Mas essa facilidade que nós temos hoje de ouvi-los, nós não temos. Estou pensando até em participar de alguma conferência internacional para ver se eu pergunto lá fora. Porque a disponibilidade dessas autoridades para dar conferência em Washington e Londres é muito maior do que voltar a esta casa para dizer alguma coisa para nós. Pode ser até exceção reservada. Então, meu pedido é esse. Diga alguma coisa que não fira o seu princípio de ética, mas eu não vou tomar a minha decisão de voto sem ouvir a sua resposta. E ao ministro da Justiça, nosso colega senador, Flávio Dino, eu gostaria de dizer na condição de nascido no dia de São Tomé que fiquei muito feliz quando o senador Jacques Wagner interpretando o que eu penso disse que soou com música e música com muita harmonia. Pode abraçar porque até eu gosto dele. Amai a todos. Primeiro mandamento. Amai ao próximo como a ti mesmo. E quem é o próximo, isso é uma outra questão para discutir. Olha a parte, já está aparecendo. Já está em régua. É o segundo mandamento. Já vai dar problema. É o segundo mandamento. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo. Vossa Excelência que um jesuíta sabe disso. Mas é um só, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O próprio Cristo resumiu. Isso, claro. Um só. Isso porque quando ele precisou convencer o eleitor rapidamente, ele resumiu para um artigo. então, eu gostaria de dizer que a sua colocação sobre a colegialidade acho que é uma lição que todos nós aproveitamos para ouvir. Agora, eu gostaria de acrescentar àquilo que o senador Rogério Marinho falou que se constitui para mim algo que eu não consigo esquecer nem consigo escanear da sumiço na minha vida. Eu estava na CPMI que apurava os atos do dia 8 de janeiro e a sua atitude em relação às mensagens da ABIN que eu cobrei. No dia 9 de janeiro eu pedi as mensagens da ABIN na condição de presidente da comissão mista de controle de atividades de inteligência. Eu sei o quanto foi difícil conseguir aquilo e já tem uma controvérsia na questão a ABIN nunca colocou aquilo como confidencial foi o ministério então aquela ela vinculada que colocou a confidencialidade de sorte que como autoridade constituída e investida da responsabilidade do ministro da justiça e da segurança pública ignorar aquelas mensagens que tem inclusive o responsável pela entre aspas caixa postal vamos chamar de caixa postal o messenger que recebe as mensagens 48 agências com vários messengers no Supremo são dois no TSE um só no ministério da justiça são vários inclusive com modificação organizacional durante a primeira semana de 2 a 6 a atitude em relação às câmeras e especialmente quanto a inação da força pública da força nacional realmente constitui para mim um fato muito grave quando confrontado aos princípios da conduta judicial que foram muito lembrados deste lugar aqui só que da outra cadeira pelo ministro Zanin quando esteve aqui e nos deu uma aula sobre os princípios de Bangalore recepcionados pela ONU sobre conduta judicial e os seus seis requisitos eu paro por aqui porque acho que cheguei ao meu ponto e volto é um minuto ainda não é dez minutos para todos é aí agora vai dez minutos para eles então eu vou obedecer os dez minutos doutor Paulo e me reserva o direito na réplica na réplica obrigado não tá errado obrigado senhor presidente obrigado senador senador o que eu posso dizer a vossa excelência é de que compromissos como procurador geral da república eu não poderia assumir nesse momento porque essa condição ainda depende da aprovação do meu nome por vossas excelências e mesmo que eu venha receber esse esse voto de confiança de vossas excelências compromisso como procurador geral da república eu só vou assumir aqueles que sejam fixados pela lei porque sempre foi da minha tomei como diretriz se respeitar rigorosamente a lei que vossas excelências votam manifestação de questões que não são do domínio das minhas atribuições atuais que não foram do domínio das minhas atribuições do passado e portanto eu não posso sobre elas me manifestar de modo consistente e de modo aprofundado e portanto de modo responsável eu não posso expender aqui seria um desrespeito a vossas excelências eu me manifestar de modo leviano sobre algum assunto que eu não domino plenamente portanto opiniões vagas nesse momento aqui eu não creio que seja o que vocês querem ouvir vossas excelências desejam ouvir o que eu posso falar e que pode ser que eu posso pelo qual as palavras pelas quais eu posso me responsabilizar se esse esse modo de ver modo de agir que eu assumo para mim de apenas agir quando eu posso agir responsavelmente de apenas agir nos limites das minhas competências é isso que eu vou pretendo fazer se mereceu o voto de confiança de vossas excelências sempre me ater aos limites da atuação possível do Ministério Público eu espero que esse esse modo de agir que eu já estou dando provas para vossas excelências nesse instante respondendo a inquirição de vossa excelência possa servir de alguma forma para que vossa excelência forme um juízo a respeito da indicação que o presidente da república fez muito obrigado Flávio eu quero em primeiro lugar agradecer muito ao ilustre relator nessa comissão senador Everton que me honrou com considerações que marcam tenho certeza a história da política do Maranhão muito obrigado a vossa excelência e sabe que os sentimentos de respeito são recíprocos e bastante antigos do mesmo modo agradeço ao líder Wagner pelas considerações feitas muito obrigado pela sua audiência ao longo de toda a programação da Jovem Pan você continua a repercussão da sabatina de Flávio Dino e Paulo Gonê na CCJ do Senado tchau gente até amanhã estamos juntos no mesmo bloco parlamentar lá na comissão de constituição e justiça e portanto eu agradeço a vossa excelência porque a lembrança a lembrança de de Jaume Marinho é uma lembrança que marcou a nossa amizade a nossa fraternidade naquele momento lá naquela comissão e hoje é um dia muito adequado para lembrar de Jaume Marinho e em relação ao senador governador a mim muito obrigado como eu já lhe externei eu acompanho sua trajetória política desde que muito jovem foi eleito governador sei que é uma trajetória respeitada pelo povo de Santa Catarina tenho o meu respeito quando o senhor foi candidato a presidente da república colocou uma maranhense como sua vice a ex-primeira-dama muito bem gente olha ao longo de toda a programação da Jovem Pan você vai ver comentários e análises sobre essa sabatina que vai se estender ao longo de todo o dia